Oi gente, tudo bem? Trazendo mais uma história, a história de hoje é do Zenon e da Analu da novela Guerra dos Sexos que foi exibida em 2012. Eu decidi trazer esse casal por conta de ser bem curtinho, um casal ali que dá pra trazer em partes únicas e estou nessa vibe por enquanto até decidir qual história trazer, pra gente trazer aí várias partes então por esse motivo vou trazer algumas histórias de casais coadjuvantes então se você gostar dessa história, deixe o seu like, se inscreva no canal, um beijo e vamos para a história eu volto lá na Positano, velho. Isso! Obrigada, viu? Eu vou com você, Analu. Ah, eu também vou. Vem, 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 cuide! O Nando! O Nando saiu com o filho dela. O Nando já era, o Kiko já levou ele pra armadilha. E a armadilha, Analu? O Kiko contatou uns bandidos pra acabar com o Nando, pra matar o Nando, dona Roberta, lá no beco das quatro mariposas. A armadilha é essa que ela sabia e que de certa forma está envolvida. Tudo isso porque ela é apaixonada no Nando. Ela viu um amor nele, uma perspectiva de relacionamento perfeito, o qual não existe. O Nando não está nem aí pra ela. Ele era só um empregado, um motorista e nada mais que isso. Pra ele era somente isso, né? O seu trabalho, a sua profissão. Ela teve uma situação em que ela ia casar com esse cara que ela citou e não casou, desistiu e fugiu com o Nando, né? Ela acabou levando o Nando pra uma ilha junto com ela e se apaixonou. O Nando não está no Nando pra uma ilha junto com ela e se apaixonou. Você devia ter ficado na cadeia junto com aqueles bandidos aqui. Calma, calma, princesa. Se é pra bater, me chama que eu bato por você. O que você chama mesmo? Zenon. Ô, dona Vânia, brincadeira esse moleque mesmo, hein? Olha só o que você pegou, seu delinquente! Você fez isso porque não quer que eu me case com o Nando, não é? Pois eu tenho uma boa notícia pra você. Nós não vamos mais casar no dia 30 de março. Nós vamos casar agora. Mas casar... Eu vou matar vocês dois. Eu vou colocar veneno na comida de vocês. Vai já pro seu quarto! Vocês viram como ela me trata? Ela prefere ter um filho assassino do que desistir daquele infeliz. Vai pro seu quarto, não me desobedece! Isso mesmo, dona Roberta, dá duro nele. Olha, você também. Você não se faça de santinha. Eu sei que você tá metida nessa tentativa de sequestro. Tudo isso pra poder reviver o que foi vivido na ilha quando ela levou o Nando. E também por ser muito apaixonada nele. Ela quer que ele fique com ela a todo custo. É melhor você ir pra sua casa, tá bom? Que ótimo! Analu, pelo amor de Deus, desiste de mim, meu. Que isso? Analu, você tá muito nervosa pra ir de moto. Eu levo você. É melhor. Melhor. Vamos nessa. Mas calma. Mais ou menos. Eu não entendo como uma menina linda que nem você vai perder seu tempo com um cara como o Nando. O negócio dele é coroa, tá? E ó, se ele não vê a coisinha linda que você é, asal dele, viu? Quem tá perdendo não é você. Já que você tava escondida, hein? Que eu nunca te vi. Você viu sim, só que você não prestou atenção. Não prestou atenção por quê? Porque ele teve um caso ali com a avó dela, onde os dois andavam juntos pra cima e pra baixo, mas a Analu nunca percebeu. Ele se envolveu com essa mulher porque ele achava que era uma forma de se dar bem na vida. Ele é um menino, assim, podemos dizer, ganancioso, mas não é do mal, não. Só a ganância mesmo e a vontade de vencer que é meio erradinha. Por que você nunca falou nada? A gente sabe que você é apaixonada pelo Nando, né? Não quero servir de estepe, né? Quem sabe agora não aparece uma chance pra mim? Paga aí, sorvete, vai, vambora. Não, peraí, Analu. Você não gostou do que eu te falei. Tô te esperando, Analu. Será que eu tô duro logo hoje, meu Deus? Mas é uma gracinha, não é? Eu é que devia deixar você em casa. Ah, mas quem tem a moto sou eu. Eu não me importo, vim a pé. Eu acho que qualquer sacrifício ia valer a pena pra ficar um pouquinho mais perto de você. Você acha que falando essas coisas que você me fala, eu vou dar mole pra você? Ah, Analu, eu bem que ia gostar, viu? Mas você não gostou muito de mim, não. Porque eu gosto do Nando, né? Você sabe. Bom, se você quer perder seu tempo com um cara que vai casar com uma outra mulher, eu lavo as minhas mãos. Você tá chateado comigo? Ah, eu tô, Analu. Mas fazer o quê? Você não me curtiu. Não é isso. Tá. Esse negócio de nunca é muito pesado, né? Nunca digam nunca. E isso é tão real. Juro pra vocês. Nunca vi nada que tivesse tanto efeito como isso. Você tá chateado comigo? Você não vai tocar minha campainha, Analu. Mas eu vou tocar a sua. Zenon, você perdeu a viagem. Dona Charlotte acabou de sair e pelo jeito só volta à noite. Meu negócio hoje não é com a Dona Charlotte. Eu vim atrás da Analu. Pode deixar, Olivia. Vamos conversar ali na biblioteca. Vamos lá. Tá desculpado, Zenon. Mas a próxima vez não faz mais isso. Eu detesto que me beijem à força. Paro de pensar no nosso beijo. Nosso não, Zenon. Seu beijo. Foi você que me beijou. Se você deixou, um homem sabe quando uma mina tá afim. Você veio aqui pra me pedir desculpa ou pra me cantar? Olha que eu grito, hein? Nossa, Analu. Você é sempre assim? É nervosinha? Braba? Hã? Eu sou pior. É, Analu, eu desisto, viu? Você me dá licença, viu, Analu? Que abusado. Ainda tem que me dar uma peninha dele. Ô, Zenon. Ei. Faz um tempão que você tá vigiando isso daí. A dona Charlo hoje deve dormir no escritório. Ô, Fro, eu não tô querendo ver a dona Charlo, não, viu? Dá um tempo. Fui, Fro. Uma coisa é certa. Ele é muito insistente quando quer algo. Ou a Analu vai esquecer de vez o Nando. Ou ela vai arrumar pra cabeça. Um tipo de resposta que não dá muito certo, viu? Todo mundo sabe que ela é neta, filha de pessoas ricas. Ateneiro, vamos! Chuta ela, cara! Chuta ela, velho! Ela foi, senão! Vamos lá, vamos lá! Eu vou ficar doido amado! Agora, Zenon! Agora, Zenon! Devagar, devagar. Devagar, devagar. Tá doendo, Olivia. Aguenta, Zenon. Olivia sabe o que tá fazendo. Tô vendo, tô vendo. A polícia trouxe vocês até aqui. E a moto? Ah, ficou lá no estacionamento da loja. Você queria até me acertar a mão na cara, viu, Olivia? Vê se pode um negócio... Isso seria uma sentada de mão na cara bem dada, né? Como que rouba, assim, a moto de uma pessoa, pega... O dono não quer saber disso, não. O que que está acontecendo aqui? Eu fui assaltada, avó. E ele me salvou. Dona Charlo, a senhora sabe que eu fiquei com pena desse menino? É, Olivia, e desta vez não podemos dizer que ele tenha feito nada de caso pensado. A senhora saiu com ele algumas vezes, não é? Eu saí pra provocar o bimbinho. Você sabe que não seria ruim se ele e a Ana Lu se entendessem? Tá melhor? Eu tô um pouco dolorido ainda, mas eu tô bem, Ana Lu. Obrigada, viu? Você foi muito corajoso. O cara tava amado. Você podia até ter morrido. Mas eu não pensei em nada, não. Ainda bem que deu tudo certo, né? E você também podia morrer. Foi uma barra, né? É. Um cara como eu levar um tiro não se perde muita coisa, né? Agora seria um pecado. Uma garota linda. Deixar de viver. Se você já tá melhor, eu vou pedir pra Olivia chamar um táxi pra você. Se o Nando ainda trabalhasse aqui, ele te levava. Qual é que é, Ana Lu? Dá uma chance pro Zenon, velho. Você é um gatinho. Mas eu vou mandar a Olivia chamar um táxi pra você, tá? Olivia! Se a gente fosse analisar como começou todo o contexto, é coisa de pessoa iludida mesmo. Aquelas iludidas lascadas, porque ele nunca deu bola pra ela. Claro que acabou acontecendo ali alguma coisa na ilha. Os dois acabaram se beijando. Só que foi, tipo, uma situação totalmente forçada, despreparada. Enfim, essas coisas. Nada planejado. Na verdade, planejado por ela, né? Ela levou o Nando pra ilha como uma forma de fugir do casamento. E lá acabou acontecendo. E isso desencadeou essa fixação dela nele. Ô, vó, eu tava esperando a Ju sair pra te perguntar um negócio. Aquele Zenon tá pegando no meu pé. O que que cê acha? Eu acho ele uma gracinha, Ana Lu. Só vou lhe dizer duas coisas. Atenção e divirta-se. Senca, o Zenon já vem. E o Nando, não tá? Aparece e depois some. Ana Lu? Vim trazer um presente pra você. É pra agradecer, né, o que cê fez por mim. O que é isso, Ana Lu? Gostou? Jurei. Muito obrigado, viu? Não começa. Repara, viu? Você sabe do Nando, Zenon? A menina perguntou por ele. Olha aqui, Ana Lu. Você pode entregar essa camisa aqui pro Nando, viu? Zenon. Zenon. Motorista, você disse? Sim, sim. É. Eu dirijo muito bem. Eu sou muito bom no trato com as pessoas. E eu quero provar pra você que eu não sou aquele explorador sem vergonha que você pensa. Acho bem bonito isso, mas você veio numa péssima hora. Eu acabei de perder uma aposta pro meu primo. E se eu não conseguir provar aí umas coisas que eu ando desconfiado, eu provavelmente estarei na mais completa miséria. Não tem problema. Eu topo. Mesmo assim. O que? Vai trabalhar de graça? Quando você puder, você paga. Olha, rapaz. Você conseguiu me surpreender. E o que o homem não faz por uma mulher, né? Quando ele quer conquistar meu filho, sai de baixo que vem pedrada. Ah! Ela contratou um novo motorista. Ele vai entrar. Zenon. À sua disposição, senhorita. Ana Lua, é que eu te leve pra algum lugar? Não, Zenon. Eu quero saber o que você tá fazendo aqui. Ué, eu tô trabalhando. Eu não tô te perguntando isso. Eu quero saber por que você veio trabalhar na minha casa. Não é, princesa. A Frô me falou que vocês estavam contratando um motorista. Eu tô precisando trabalhar. Eu sei muito bem por que você veio trabalhar aqui. Eu já vou avisando que não vai dar certo. Você tá confundindo as coisas, tá? Que eu gosto de você. Isso você já sabe. Mas o que eu vim fazer aqui é trabalhar. Você acha que eu sou burra, Zenon? Não imaginei que você fosse ficar tão contrariada com isso. Eu nunca vou precisar dos seus serviços. Eu sou independente, eu tenho minha moto. Eu não preciso de ninguém me carregando pra cima e pra baixo. Mas o Nando você deixava te levar pra cima e pra baixo. Eu quero o Nando. E você tá longe de ser o Nando. Meu Deus. Se em algum momento ele achou que seria fácil, caiu do cavalo, viu? Que fácil não vai ser. São umas palavras assim, fácil e difícil pra todo mundo. É difícil pro Nando aturar. E não vai ser fácil pra ele conseguir. Você não tá falando coisa com coisa. Eu acho melhor você ir embora. Espera, me escuta. Cara, já deu. Vai, vai embora. Analu, Analu. E se foi a Carolina que deu o spray pro seu pai sabotar o desfile? Ah, você tá falando que meu pai é sabotador agora. Você pirou. A sua avó ia ganhar a aposta se o desfile não fosse sabotado. Raciocina comigo. Isso eu tá falando aí não faz sentido. Faz sentido sim, Analu. Meu pai não ia fazer isso. Ele sempre fala que ele é contra as sabotagens. Olha, você me desculpa, viu? Eu não queria cometer nenhuma injustiça aí com o seu Felipe, não. Mas é que eu conheço a Carolina. Aquela lá é capaz de qualquer coisa pra subir na vida. Meu pai não fez isso. Alguém sabia que aquele spray que o Kiko jogou fora causava alergia em contato com a pele das pessoas. A Carolina sabia disso. Deve ter ajudado o seu pai, sim. Tá vendo o que você fez, Anu? Colocou a minha avó contra o meu pai. Deixar elas, Anu. Essa sabotagem do desfile seria realizada pela Analu. Tudo que envolve o Nando, ela tá dentro, né? O Nando, ele ia desfilar. Ela queria que tudo desse errado, enfim. Sabotar o desfile. E no final das contas, fica aí aquele impasse. Quem foi que fez? Quem é o culpado? E até então, provas estão ali indo pra cima do pai dela. Ai, que saudade do Nando. Eu te mando você me levar pra igreja. Chega, Anu. Quem me faz sonhar... Eu preciso fazer alguma coisa. O Nando não pode casar com aquela viúva alegre. Já sei! Esperando por mim, Anu? Você toca, eu tenho mais o que fazer. Você encontrou o meu boné, eu tava procurando por ele. Mas se o Nando é seu, é do Nando, vai procurar o teu. Olha aqui, eu não consigo entender essa sua obsessão com o Nando. Ele nunca gostou de você. Só preciso de mais uma chance com ele, Zanon. Esquece o Nando. Ele nunca vai ser seu. Eu sei que eu posso fazer você esquecer. Eu gosto de você. Eu fico louco perto de você. Deixa eu te ajudar, vai. Não foge de mim. Eu amo o Nando, entendi isso. Você não vai me deixar maluco. O que instiga ela nessa relação toda é o não ter. Não ter o Nando na hora que ela quer. O Nando não ser uma pessoa que caiu na lábia dela, assim, muito rápido, já que ela consegue tudo. E isso sem perceber de uma forma inconsciente, ela tá confundindo com o amor. Sente isso aqui, princesa? O que eu posso ser útil, minha princesa? Eu preciso do seu serviço, seu neném. Eu quero que você fale com aqueles capangas de novo pra um novo sequestro. Eu quero que sequestre o Nando. E me sequestre. Eu quero que todo mundo pense que foi ele que me sequestrou. Isso é muito perigoso. Hein? Isso pode dar canadura. Mas eu pago o que for. E aí? O senhor topa ou não topa? O senhor, anjo, esse dinheiro não é problema pra você. Eu topo qualquer parada. Então, fechado, seu neném. Quando, seu neném? Tudo isso? Tá bom, pode deixar. Contrata aí que a grana eu arrumo. Ah, eu vou levar essa mochila, então. Esses dois biquínis. Essas duas cangas. E, escuta, será que você tem, assim, um vestido longo, soltinho, branco? É, acho que podia ser de seda. Meio parecido, assim, com um vestido de noiva. Aí ele tem que ficar, assim, bem sensual, sabe? Ai, você não tem, né? Não, não tem. Ai, não, doido. Que lua de mel que a gente vai ter. Aqui, por ser uma história, a gente dá risada. Mas se fosse levar pra um lado mais sério, é muito grave isso, né? A pessoa ter uma fixação pela outra sem ser correspondida. Claro que você pode, ali, muito bem lutar pelo seu amor. Só que não com armações, né? Ela quer forçar ele a ter algo com ela. Amar ela da forma que ela acha que ama. Fazendo isso, levando ele pra ilha. E os dois ficando lá perdidos, passando necessidades, sem ajuda. Mas juntos. Aquela coisa. O que me mantém vivo é o amor. Esqueceu da água, do alimento. Não existe, né? O amor que existe. Pra alimentar um ser humano. Annaly! Onde é que você vai? E agora eu tenho da satisfação pro motorista. Não, mas é que o motorista vai sair de carro. A patroinha prefere de moto. Corra na lua! Não corre! Corra na lua! Corra na lua! Tô me seguindo, né? Você vai gostando. Pronto. Olha, olha, olha. Se faltava aquela patrocinha, me dá o cano. A gente combinou o país, seu neném. Pode conferir. Eu confio na princesinha. Se esses bandidos não se sequestrarem, a gente hoje, eu explodo aquela igreja amanhã. Hoje, tá tudo certo. Relaxa. Ué! Será que a Nalu tá tratando com esse pianta do neném? Eu não tenho. Atitude super esperta, viu? Nada que uma foto, um áudio que não possa comprovar. Eu não vou precisar de nada disso mesmo, mas eu vou levar, né? Falando sozinha, Nalu? Por quê, Zenão? Agora eu não posso falar sozinha? Eu tenho que dar satisfação pra você também? Se toca. Vem cá, o que você tem com aquele trambiqueiro do neném Stallone? Que neném? Quer ver que você sabe? Hum? Vida, só que você... Não! Primeiro, você vai me dizer o que uma menina como você... Linda. Tava fazendo com o setinho como neném Stallone. Se você quiser, você mostra essa foto pra todo mundo amanhã. Porque vai ser tarde demais. Será que essa menina tá armando? Analu! Oi, Ju. Posso dormir com você aqui hoje? Não, de jeito nenhum. Hoje não. Por quê? Mas você adora quando a gente dorme junto. Por que hoje não, Ju? Hoje eu tô nervosa. Tá bom. Eu tomei até um calmante que tava no teu quarto hoje. Mas aquele calmante é fortíssimo. Ele dá muito sono. Que susto, Ju. Ah, sabe? Ai, meu Deus. Cadê esses sequestradores? É o meu. É aqui mesmo, tá ligado? Navarra não quer mancada. Nando! Então, Juliana? Não. Posso até ouvir o barulhinho do mar. Sentir o sol queimando nós dois. Nando. Ai, Nando. Analu, Analu. Você viu a Juliana? Analu? Vânia, o que você tá fazendo na ilha? Que ilha? Do que você tá falando? Eu tô perguntando da Juliana. Ela não tá no quarto dela. Eu tô no meu quarto. Então, eu tava só sonhando. A Juliana sumiu. A Juliana? Seu cachorro! Calma, calma, meu docinho de coco. Era pra eu tá naquela ilha. Eu não tive culpa. Eu quero o meu dinheiro. Eu não tive culpa. Eu quero o meu dinheiro. Viu? É isso mesmo. Ai, peraí. Oi, ai, ai, ai. Peraí, calma. Matar o senhor. Deu pra perceber que houve uma troca, né? E essa troca foi muito bem feita no quesito pra eles, né? Pro Nando e pra Juliana. Os dois ali se gostavam. Rolavam a química. Eles acabaram ficando, se entendendo. E saindo de lá, namorando. Peraí, Prô. A Analu e o seu nenê juntos? Ó, pra mim, eles estavam tendo uma DR. Sabe essas discussões de namorado? Ó, Zenon, se eu fosse você, eu ia ter uma conversa, dar uma prensa lá no seu nenê. Onde já se viu? Manda ele arrumar uma menina da idade dele, né? Ó, Zenon, você tem que marcar território e largar a ser banana. Você não deu uma ideia, Ferdite. Ô, Zenon. E aí, meu querido? Eu vim falar da Analu. E aí, essa é uma mentira fora dessa. Eu tenho um compromisso agora, depois a gente se fala. Ô, 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 nenê. A Analu me falou que tava aqui com você, velho. Essa menina fala demais, Zenon. Ela falou que vocês discutiram também, mano. A Analu é uma mocinha muito temperamental. Ó, você vai me falar o que aconteceu, porque senão eu vou falar pro pai dela, velho. Vamos ver lá onde você vai se meter, Zenon. Eu não quero a encreca pro meu lado. Foi a Analu que teve essa ideia desse troço aí de sequestro, tá? Me tira fora dessa. Agora você me dá licença que eu tô eu queimbo. Me dá licença. Segue com a destrutura aí. Para de mentir, tá? O nenê abriu o jogo pra mim. Eu vi vocês dois juntos. Cachorro do nenê. Eu cheguei um verde. Ele caiu. Vou mandar minha avó te colocar no olho da rua. Motorista encherido. Aposto que você vai usar isso contra mim, não é? Eu já vou avisando que grana eu não tenho, hein? Eu não vou jogar isso contra você, não. Tô preocupado. Você não consegue ver o tamanho da enrascada que você tá se metendo? Abre logo o jogo pro teu pai e fala a verdade. É melhor ele saber disso por você do que por eles. Não vou falar nada. Carolina? Você tava escutando por detrás da porta? Analu, isso aí é bem típico da Carolina. Analu, eu tô procurando pelo teu pai. Não, espera, Carolina. Ô, Zenon, eu queria falar um pouco sozinho com ela. Dá licença? Você tem que tomar cuidado com a Carolina. Não dá pra confiar nessa menina. Olha só como você fala comigo, hein, Zenon. Vou fazer parte dessa família aqui. Acho bom você começar a me respeitar. Depois a gente termina de conversar. Ela é a atual namorada do pai da Analu. Ela não presta, sabe? É uma menina ali que faz várias armações. E qualquer coisa ela quer tirar a proveito pra poder prejudicar alguém ou se dar bem. Ela fez ali pra Analu um teatro, dizendo que não iria contar pra ninguém, que a Analu podia confiar nela. E na primeira oportunidade, ela contou tudo pelo pai da Analu. Um sequestro trocado. Peraí, gente. Isso é uma loucura. Foi o que a Carolina me garantiu. Uma coisa a Analu nunca escondeu. O maior sonho da vida dela era voltar a essa ilha com o Nando. Eu tenho que falar com a Analu. A Analu! Você fez isso. Você não pode ter feito isso. Diga que você não fez. Desculpa, pai. É, Valar. A gente tem que contratar um helicóptero pra buscar os dois nessa ilha, meu Deus do céu. E quando o Nando chegar, você vai ter que pedir desculpas a ele. Se tudo isso foi mesmo verdade, aquele branquelão de zinho... Aquele rapaz não teve culpa de nada. Ainda bem que você chegou a essa conclusão, pai. Minha filha! Minha filha! Pai... Você tá bem? Eu aposto que foi você que fez isso com a gente, né? Sua patricinha destrambelhada. Olha o jeito que você fala com a minha filha, rapaz. Não, pai. O Nando tem toda a razão. Não briga comigo, Nando. Por favor. Peraí, Analu. Volta que se explica, meu. Que ódio! Que ódio! Poxa, fui eu que molei tudo, sabe? Eu vendi todas as minhas joias. Eu contratei os bandidos. E quem se deu bem foi a Juliana. Que ódio. Analu, melhora esta cara, minha filha. Não vai descer vestida assim, toda de preto. A minha própria irmã vai casar com um cara que eu amo. O Nando nunca gostou de você. Você tem que tirar essa obsessão da sua cabeça. Porque você não deixou. Você é uma menina mimada. Sempre teve tudo o que quis. Menos o Nando. Então você se cismou com ele. É a visão que todo mundo tem, mas ela não. Ela poderia, assim, dar uma chance pelo Zenon. Claro que ele não é santo, mas também é um gatinho, né? Tem ali as suas qualidades. Ana Lua, você está linda de preto, sabia? Para parar de me cantar, Zenon. Me respeitar o meu luto. Luto? Luto pelo quê? Pelo Nando? Ana Lua, ele vai se casar com a sua irmã. Tá? Muda o disco. Eles não foram feitos no preto, Zenon. Não foram. Meu Deus do céu. Meu noivo é muito cabeça dura. É um turrão. São dois malucos. Mas onde é que ela vai? São dois malucos. Ai, meu Deus. Essa é a minha chance. Ana Lua? Estava te esperando, Nando. O que você está fazendo aqui? A Juliana te deixou na mão. Eu fico com você aqui, onde você quiser, meu amor. Pode. Você vai direto para a sua casa, Ana Lua. Não enche mais o saco e não venha mais aqui. Larga a menina aí, meu. Mas a Juliana não veio, Nando. E eu te quero tanto, poxa. Alguém tira essa maluca daqui antes que eu perda a cabeça. Ô, Ana Lua, Ana Lua. Queria vergonha nessa cara. Vamos, Ana Lua. Eu vou te levar no ponto de táxi. Você é uma menina tão bonita. Dessa vez vai dar certo. Vai ser a mandinha mais forte de todas. Eu vou acabar com o noivado do Nando e da Juliana. Pátio Lê! É, gente. Não dá, não. Quando vai para esse lado, é que a coisa está muito mais feia do que a gente imaginava. Juliana, você está aí, amor? Oi. Desculpa, Ana Lua. Eu fui no quarto da sua irmã e não estava. Achei que ela podia estar aqui. Você viu a Juliana? O que? Vocês já brigaram, né? Você está escondendo aí. Deixa eu ver. O que você tem aí na mão? Não, não. Deixa eu ver. Eu não tenho nada. Ana Lua, pensa em... Eu não estou escondendo nada. Eu só queria ficar bem pertinho de você, não. Milagre, tá na louca. Porque eu sou noiva da sua irmã. Eu vou partir para ignorância, hein, meu. Me ensolta, o que é a pata. Pega, sai. Oh, Nando! Ô, Juliana, não é nada disso que você está pensando, não. Agarrou a força, Ju, não amarra. Eu mato essa pirralha aí. Desde quando eu preciso te agarrar a força. Vive se oferecendo isso aí para mim. Meu noivo me ama. Desgruda, pega outro para Cristo. Esse aqui já tem dona. Bandido. Essa bonequinha vai ficar nesse vaso de porcelana. Para o noivado não durar mais que uma semana. Patilê! Patilê tem que se tocar, né? Meu Deus do céu. Vamos pegar o dedinho e se tocar. O cara não quer. Ana Lua? Como é que está a sua avó? Estou nervosa com essa história aí do tio Otávio. Ana Lua? Hum? Você não está afim de dar uma volta, sair comigo? Ai, Zé Não, você ainda insiste nessa história? Ana Lua. Você não gosta do Nando, não. Você pela primeira vez não teve aquilo que eu queria. O que é gostar de verdade? Vou dizer para você. Eu vou falar para minha avó e vou mandar ela te colocar na rua. Isso é gostar de verdade, turista. Sato. É lógico que eu gosto do Nando. É um casal que eu gosto, só que deixou muito a desejar. É uma história interessante, né? Mulher fixado para um homem e não sei o que, ilha e não sei o que. Se tivesse sido bem aproveitado o momento dos dois juntos íntimos, seria perfeito. Mas, enfim, né? Eu quis trazer essa história por dois motivos. Por ser pequena, rápida e prática de fazer. E também por conta do ator. Eu adoro esse ator e pretendo trazer umas outras histórias com ele. A gente podia aproveitar a presença do Júnior e casar também, né? O que você acha? Você tá louco, Zanon? Agora, tio Nando, Lagoa Juliana? Você acha mesmo que eu vou casar com você? Você enxerga, né? Ana Lu, eu me enxergo. Eu me acho interessante demais. Viu? Zidon, que carinha triste é essa, meu filho? Olivia, não adianta. Não adianta. A Ana Lu não quer saber de mim. Zanon, se eu conheço a Ana Lu, ela tá aprontando alguma pro Nando. Tenha uma ideia? Vem cá. Boa, boa. Já perguntei pra você. Essa história acabou passando muito tempo, muita enrolação. É que aqui na edição parece que foi tudo muito rápido. Mas foi praticamente a novela inteira. Passou muito tempo. O Zanon, ele até tentou, né? Tipo, ele não é apaixonado por ela. Mas ele ficou muito interessado. E ele tentou ali, de alguma forma, esquecer. Começou a ajudar a avó dela em algumas coisas. E esqueceu um pouco ela de lado. Mas esse interesse dele por ela é muito grande. E ele quer realmente que aconteça alguma coisa. Já tá bom, vai. Eu durmo assim mesmo. Mas que agonia, Ana Lu. O que você tá aprontando? Nada, Olivia, nada. Vai, boa noite. Tô indo, tô indo. Alô? É o seu navalha? Não, então. Eu tô te ligando porque eu preciso de um novo serviço. Você lembra onde era aquela ilha, né? Rapaz, dois delinquentes... O Zanon, o Zanon, lembra que eu disse que sabia o que a Ana Lu ia fazer? Acertei na mosca. Finalmente eu vou ficar pra sempre com você. Felicidade? Não tem preço. Ai, finalmente me trouxeram um ano. Pode ir embora. Eu não vou sair dessa ilha nunca mais. Ai, não. Esperei por isso tanto tempo. Sai daqui, me abraça. Zenon! Ana Lu. O que você tá fazendo aqui, seu bandido? A gente vai ficar junto pra sempre. Socorro! Ana Lu, volta aqui, Ana Lu. Socorro! Socorro! Aqui, princesa, vem aqui. Ai, Zenon, por que você não me mostrou tudo isso antes? Agora você tá vendo? Como eu posso ser até melhor que o Nando? Quem que é Nando? Você que é o cara. Quem me faz só... E a princesa, por fim, teve o seu desejo realizado. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.